Loco, eu tô muito louco, vira tudo copo, pega o aid e mete foco Hoje eu pago nada, tô tranquilo, tô contente Hoje quem tá bancando é o filho do presidente Eu já tô no baque, já tô vendo o Tupac Eu tô muito louco, capotei toda minha nave Tô ligando pro copo, ele disse o que que foi Prepara a insulina, eu quero um doce pra depois Porque eu tô muito louco, mas é muito pouco Vira tudo copo, pega o aid e mete foco Hoje eu pago nada, tô tranquilo, tô contente Hoje quem tá bancando é o filho do presidente Tem bebê de mulher, bebê croc, travesti Tô ligando pro Neymar, mas ele diz que não quer vir Tá de folga lá na frente, vai dar um rolê com o Davi Desculpa, eu não queria, mas chamei a marquise Porque o salário com o meu irmão, ele choveu, pegou Eu tô mais ligeiro, eu queimei se roubando flor Minha mãe ligando, perguntando onde eu tô Liga lá pro Zuckerberg, que ele sabe pra onde eu vou Porque eu tô muito louco, mas é muito pouco Vira todo copo, pega o aid e mete foco Hoje eu pago nada, tô tranquilo, tô contente Hoje quem tá bancando é o filho do presidente Deposita lá, deposita lá, tá? Tem dois mil, não me envelop, pedindo, corre pra contar Tô loucrando todo mês, sem nem precisa trabalhar Meu amigo é da política, é quase um trapstar Fronteira tá fechada, liga lá pro Donald Trump Fala que ele abre agora que eu quero comprar minha terra Eu tô guardando o grano e logo, logo eu vou embora Fica preta, é arabinha, eu vou morar na Europa Entendeu? Entendeu? Uau, é de Europa Tem que ter um pouco de cultura pra entender essa coisa Tá, mas sim, vamo lá Loco, eu tô muito louco Vira todo copo, pega o aid e mete foco Hoje eu pago nada, tô tranquilo, tô contente Hoje quem tá bancando é o filho do presidente Loco, eu tô muito louco Vira todo copo, pega o aid e mete foco Hoje eu pago nada, tô tranquilo, tô contente Hoje quem tá bancando é o filho do presidente Vira todo Nieme se角 mutando é o filho do gente E pra ele você até apenas enviada A manutenção de doses